Alô, fala galera, beleza? Carlos SBF aqui em Ternão. Viva, viva, viva para vocês no Dias dos Boborados. Isso aí, Dias dos Boborados. É isso aí, legal. Bom, ontem roubaram o meu celular, né? Eu estou aqui para agradecer a todos que mandaram mensagem para mim no meu outro número, né? E dizer que eu estou bem. Devemos sempre levar vantagem sobre as coisas negativas e olhar sempre o lado positivo. Então, nesse momento, eu estou aqui para comemorar os meus 5 anos nessa data tão especial, que é o Dias dos Boborados. E eu estou aqui para comemorar os 5 anos, 5 anos, 5 anos. Muito feliz, muito feliz mesmo comemorando os meus 5 anos de solteirice. Isso, devemos comemorar toda forma de amor. E hoje eu estou comemorando o meu amor próprio. Estou me sentindo muito bem, muito feliz. E quem está Boborando ou quem não está Boborando, fique mais feliz ainda. Se você não está namorando, não. Tipo assim, não é que seja uma coisa ruim, mas é porque ainda não chegou a sua hora. Se você não está namorando ainda, é porque ainda vai chegar a sua hora e coisas boas irão acontecer. E para você que já encontrou o seu amor viva sempre, o importante é ser feliz independente da forma de amar. Seja você com seu parceiro ou com sua parceira, parceiro, parceiro, parceiras. Mas, cara, vai ser feliz e não se preocupe com o que as pessoas falam, certo? Porque para ajudar tem poucos. Agora, para atrapalhar, 99%. 99%. Bom, é isso daí. Espero que vocês sejam muito felizes. Quem está solteiro é isso aí. Nos encontramos na balada mais tarde. Bom, brincadeira. Eu não gosto de balada. Eu gosto de dinheiro. É firmeza. É isso aí. Eu estou em um relacionamento sério com o dólar americano. Quem já percebeu aqui no meu Facebook e está vendo que eu estou em um relacionamento sério com o dólar. Enfim, estou muito feliz. E bora lá ser feliz. Vamos lá. Tchau, tchau. Grande abraço. Fui. Tchau, tchau.